Olá, YouTube espectadores do site Saúde Frugal, hoje estarei falando sobre um tópico que eu realmente amo, que é o higienismo ou a higiene natural, também conhecida como a ciência da saúde. Cresci como todos, seguindo o modelo em voga, que nós chamamos de alopatia. Tentei buscar ajuda, soluções no que nós chamamos de medicina naturalista, como homeopatia, acupuntura, entre outras formas de tratamentos mais naturais. Aos 22 anos, como me vi confrontado com diabetes e inúmeros outros problemas de saúde, e eu sempre fui bem doente, apesar de seguir as recomendações. Você está doente, toma remédio, não se expõe muito ao frio, tem todos aqueles cuidados usuais que a gente pensa em relação à saúde. Cada vez mais eu me encontrava mais doente e sempre fui de ficar bem resfriado, baixo rendimento físico em esportes, mas como estar constantemente doente, baixa imunidade, alto índice de alergias, de inflamações. Comecei a pesquisar e felizmente, ao achar o crudivorismo e achar o Dr. Douglas Gregan, ele foi o primeiro a me ensinar e a me mostrar o que era chamado de higienismo. Nos Estados Unidos é chamado de natural hygiene, aqui a gente abreviou para higienismo, ou se você traduzir o pé da letra, higiene natural, que é literalmente um modelo de saúde. Consiste no conceito, simplesmente precisamos fornecer os elementos essenciais da saúde para o organismo vivo e a saúde é o resultado natural, é o estado original de todo o organismo. Tem uma visão completamente antagônica à alopatia e às medicinas naturais. Eu sou tão feliz em poder compartilhar as informações sobre o organismo porque foi a coisa mais sensata, lógica a qual eu fui exposta, assim como a mais eficaz em relação à saúde, desempenho, bem-estar. Porque o higienismo é um modelo de saúde similar à alopatia, à homeopatia, à medicina hervética, à medicina chinesa. Do outro lado do espectro, completamente antagônico a todos, mas sendo uma perspectiva de saúde e doença, um modelo aplicável, o higienismo. Qual é a diferença? Nós não visamos tratar, paliar ou suprimir sintomas. Nós identificamos as causas da doença, educamos o paciente nas causas da saúde. Nós compreendemos que para todo tipo de doença existe literalmente o que os filósofos gregos chamavam de a causa e efeito. Doenças simplesmente não ocorrem, mas sim são desenvolvidas por um estilo de vida errôneo que não fornece certos requerimentos nutricionais, metabólicos, hormonais, que acabam causando um desequilíbrio no organismo, produzindo os sintomas. O que nós chamamos de doença, na verdade, são indícios fisiológicos produzidos pelo organismo vivo, que a natureza nos embutiu, digamos assim, em função de nos proteger. Mostrar que algo não está sendo fornecido ou algo que é necessário no organismo está sendo fornecido em excesso. O higienismo foi criado em torno de 1820 pelo Dr. Isaac Jennings, um médico americano. Após mais de 20 anos de prática, estava incontente com os resultados que ele obtia com o tratamento usual. Decidiu atentar ao ler Hipócrates e outros grandes nomes da medicina e ver a correlação de estilo de vida e saúde, que obviamente na época, 200 anos atrás, não era algo nem mencionado, inexistente na literatura. E decidiu tentar um experimento. Ele pegou os seus pacientes e criou pílulas placebo, ou seja, pílulas feitas de pão e água. E deu aos seus pacientes alegando que os remédios só funcionariam se eles dormissem cedo, pegassem sol, praticassem atividade física, comessem uma dieta vegetariana integral, primariamente baseada em frutos e vegetais, entre outros fatores de estilo de vida. Ele acabou ficando extremamente famoso nos Estados Unidos por causa do sucesso com seus pacientes. foi condecolarado por eu, etc. E cinco anos depois ele veio à tona e contou ao mundo que ele não estava fazendo nada. Quem na verdade estava fazendo eram os seus pacientes. Simplesmente viver saudavelmente, escolher bons hábitos de viver e cortar os hábitos obnoxios, ou seja, parar de beber, fumar, comer pedaços de animais mortos, comida refinada, entre outros fatores, estavam, na verdade, não só prevenindo-se de doenças, mas como produzindo saúde. Na verdade, ele não teve um bom resultado ao vir com esse conceito à tona. Era algo muito revolucionário. Há 200 anos atrás, falar de estilo de vida e prevenção de doenças através de boa nutrição, entre outros fatores, ele foi ostracizado, proibido de praticar medicina. Seus pacientes ficaram revoltados com ele por cobrar por remédios falsos. Acabou indo à frente, escrevendo livros sobre o assunto, sobre sua perspectiva de saúde, que obviamente ele tirou de outras fontes e foi juntando ao longo de sua prática. E acabou chamando de ortopatia, ou seja, doença correta. O processo que nós chamamos, patológico, que nós chamamos de doença, é, na verdade, um processo correto. Um processo inteligente, conduzido pelo corpo, em função de regenerar, recuperar o dano causado a ele. Nós ingerimos um patógeno, um antinutriente, algo maléfico ao organismo. O organismo, em prol de se reparar, ele precisa produzir os sintomas desconfortáveis que nós associamos à doença. Por higienistas se focarem na saúde e não na doença, focarem seus estudos em como produzir saúde e como evitar que a saúde seja denegrida pelos maus atos de vida, higienistas acabaram nomeando a higiene natural também de a ciência da saúde. E ele acabou virando higienismo porque foi nomeado em prol da deusa grega da saúde, chamada higieia. Uma das máximas principais do higienismo é a saúde por viver saudavelmente. Nós acreditamos que saúde não se compra, se produz através da exposição aos elementos essenciais de saúde do organismo vivo. Cada tipo de organismo vivo tem certas necessidades fisiológicas. Plantas são estacionárias, puxam seus nutrientes do solo, não precisam de atividade física, mas ainda assim tem certos requerimentos como o pH exato do solo, um certo tipo de temperatura, uma quantidade de exposição solar, uma quantidade de água. São vários fatores que vão fazer ela morrer, sobreviver ou prosperar. Da mesma forma, organismos vivos são extremamente similares, tendo certos elementos essenciais. Essa saúde, que a saúde acaba sendo o resultado natural da interação do organismo vivo com a natureza como um todo. Seres humanos da natureza iam ser forçados a praticar atividades físicas, a dormir cedo por causa da falta da luz, ter esforço a pele ao sol, a estar em contato direto, socializando com seres humanos, animais e plantas, que nós sabemos que fornecem benefícios fisiológicos inúmeros em questões de hormônios, bioquímica, sistema imune, entre outros fatores. Quando nós estamos na natureza, sem ferramentas, sem todo tipo de industrialização que nós temos na atualidade, nós iríamos também consumir numa dieta natural. Higienistas já há mais de 200 anos sugerem que seres humanos são organismos frugívoros, por causa dos nossos polegares opostos, a visão no espectro de todas as cores, a capacidade de sentir o gosto doce, glândulas só mamário-toráxicas, não tora com abdominais, como animais carnívoros possuem várias glândulas mamárias. Entre vários outros fatores, o posicionamento da placenta, o fato de nós sermos bípedes, sugerem que seres humanos são feitos como organismos frugívoros, por mais engraçado que pareça. Todas as recomendações de estilo de via, da crença, do higienismo na nossa dieta original, baseada em frutos e vegetais, entre vários outros fatores, eram há 200 anos atrás uma crença. Só que o mais interessante é que ao longo desses 200 anos, do modelo higienista, cada vez mais a ciência tem comprovado o que os higienistas já falavam, como os higienistas geralmente citavam, sublata causa tolitros effects. Suprima a causa e o efeito desaparecerá. Se você continua diariamente doente, provavelmente você está vivendo de uma forma que produza a sua doença. Compreender a necessidade da volta à natureza, a prática de fatores de estilo de vida que influenciam o organismo vivo, a saúde se resulta como a norma. Mas uma saúde muito diferente do que seres humanos conseguem imaginar ao nunca terem vivido de forma realmente natural ou higienista. Acha que tem algum amigo seu precisando de um nutricionista crudivo, ou vegano, ou até mesmo vegetariano, ou simplesmente melhorar a sua dieta? Então, compartilha, dê um like, poste seus comentários aqui embaixo, se cadastra para a Mala Direta do site e do blog, Fica ligado nossos cursos, retiros e palestras ao longo do ano, principalmente nosso retiro aqui no Espaço do Saúde Frugal, em Saquarema. Além disso, fica ligado nossos cursos online, nossos seis livros já publicados indo para o sétimo e precisando de um nutricionista crudivo. Só entrar em contato. Muita saúde frugal e até a próxima! Muita saúde frugal e até a próxima! Muita saúde frugal e até a próxima!